Música Senhoras e senhores, muito bom dia. Neste momento damos início ao painel a crise de representatividade e as novas formas de participação dentro da programação do Fórum Social Mundial. Tendo como palestrante o professor Boa Ventura de Sousa cientista social e doutor em sociologia. De imediato passamos a palavra ao senhor presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Porto Alegre vereador Castro Giova. Inicialmente quero dizer, dar saudações a todos que acompanham esse painel aqui da crise da representatividade e as novas formas de participação em nome da Câmara Municipal de Porto Alegre em nome dos nossos 36 vereadores que compõem esse colegiado do nosso legislativo. Para nós é uma grande honra poder sediar este debate. Tomei posse como presidente dessa casa no dia 4 de janeiro. No meu discurso de posse, vereador Calmaceto, disse que um dos nossos eixos, vice-prefeito Sebastião Mello, seria cada vez mais aproximar a democracia representativa que representa essa Câmara Municipal da democracia participativa. O orçamento participativo nasceu nessa cidade em 89. Eu fiz parte da transição em 2004, quando terminou-se um ciclo dos governos da Frente Popular e um novo governo assumia a direção da cidade. E naquele momento havia uma grande dúvida se esse instrumento, prefeito Ponte, iria continuar como instrumento de consulta na cidade. E esse momento foi vencido, foi ultrapassado e o orçamento participativo continua nessa cidade forte e vigoroso, aumentando a cada ano a participação das comunidades. E para finalizar, quero registrar que nos últimos três anos nós temos tido o Executivo encaminhando para cá o secretário Vieira, as demandas do orçamento participativo já gravadas no orçamento, as obras já gravadas na peça orçamentária. Então são evoluções que acontecem e acho muito importante esta mesa de debate no fórum para que justamente nós possamos discutir a questão da representatividade e novas formas de participação na nossa cidade, no Rio Grande, no Brasil e no mundo. bom fórum social para todos. Quero de imediato passar a palavra para o nosso prefeito de Canoas, Jairo Jorge, também representando a Rede Brasileira do Orçamento Participativo. Quero em nome da Rede Brasileira do Orçamento Participativo saudar a todos os participantes desse fórum social temático onde nós celebramos 15 anos do Fórum Social Mundial que iniciou aqui em Porto Alegre esta referência para todos os homens e mulheres que acreditam que um outro mundo é possível. Queria saudar o presidente dessa casa, o vereador Cássio que gentilmente cede aqui o espaço do Parlamento em nome dele também os vereadores Comaceto e o vereador Alberto representa aqui todos os vereadores da Cano Municipal de Porto Alegre saudar o vice-prefeito desta cidade o vice-prefeito de Porto Alegre Sebastião Melo saudando nosso querido amigo prefeito José Fortunati queria também saudar ele que vai receber hoje o título merecido título de cidadão Porto Alegrense ele que espalhou por todo mundo e refletiu em todo mundo a experiência do orçamento participativo nosso querido professor Boaventura de Sousa Santos querido amigo que sempre nos ilumina nos inspira com a sua reflexão com a sua inquietude que é muito importante nesses tempos difíceis que nós vivemos queria saudar nosso querido ele que foi prefeito dessa cidade ele que foi governador de todos os gaúchos nosso querido amigo Tarso Genro que também com a reflexão sempre nos inspira e nos motiva a pensar novos caminhos para a esquerda novos caminhos que todos nós temos que trilhar então queria saudar aqui nosso querido amigo Tarso e juntamente com Boaventura e também com o secretário de educação Vieira da Cunha vão trazer aqui a reflexão sobre a crise da representatividade e as novas formas de participação eu queria também saudar aqui a professora Ruth Ruth que leva também a experiência da democracia participativa nos Estados Unidos ela tem acompanhado muitos e muitos anos a experiência de Porto Alegre a experiência de outras cidades do orçamento participativo e novas formas também de democracia queria aqui também saudar a Maria Celeste que já foi presidente dessa casa vereadora hoje é minha secretária de direitos humanos em nome dela todos os meus parceiros lá da prefeitura de Porto Alegre que me acompanham saudar também nosso querido prefeito de Porto Alegre Rauponte também grande militante foi sempre um defensor da causa da participação e como prefeito teve esta grande bandeira da participação e do orçamento participativo meus queridos amigos eu queria em nome da rede brasileira a cidade de Canozo coordena a rede nós temos hoje em torno de 600 cidades no Brasil que tem formas de participação que tem orçamento participativo e nós temos a honra de coordenar há três anos esta rede brasileira já Porto Alegre Recife outras cidades São Paulo já coordenaram esta rede nós temos a honra de coordenar esta rede que também outras cidades do mundo já tiveram essa oportunidade e gostaria de lembrar que há 15 anos quando iniciamos aqui em 2001 o Fórum Social Mundial aqueles que veneram o Deus Mercado eles cultuavam muitas certezas as certezas de que era o fim da história e de que a vida estava mercantilizada mas esta ideia fixa e estes que cultuam e ainda continuam cultuando o Deus Mercado nós vemos esta financiarização permanente da política ainda presente nos tempos de hoje eles foram derrotados por jovens por militantes dos movimentos sociais militantes que acreditaram que era possível um outro mundo que há 15 anos semearam temas como a sustentabilidade o compartilhamento a solidariedade a justiça a liberdade a democracia são temas que todos que participaram de todas as edições do Fórum Social Mundial e que agora no Canadá este ano deverá mais uma vez reunir esses militantes afirmaram que era possível um novo caminho isso não foi fácil e as mesmas forças que há 15 anos se colocavam hoje voltam à cena e voltam à cena para dizer que agora não é o fim da história agora é o fim da democracia e que o grande problema do mundo hoje é a democracia e nós militantes nós que acreditamos nós que participamos da cidade que somos cidadãos e cidadãs nós precisamos colocar a todos que é preciso radicalizar a democracia o mundo precisa de mais não de menos democracia nós precisamos afirmar o orçamento participativo e outras formas de participação popular como fizemos através nosso querido governador Tarso Genro com um sistema de participação popular no estado do Rio Grande do Sul e tantas cidades que hoje também tem essa visão sistêmica e necessária de radicalização da democracia portanto é essa reflexão que nós queremos propor a todos vocês até sábado teremos aqui três encontros durante as manhãs hoje quinta e sexta e no sábado algumas visitas a experiências de democracia participativa então eu quero convidar a todos a participar desta reflexão que com certeza se soma aos esforços do foro social temático que vai reunir e já está reunindo milhares de pessoas que não aceitam esta visão daqueles que acreditam no fim da história ou que acreditam que tudo se resume ao mercado nós resistimos e nós acreditamos na democracia por isso um bom debate a todos muito obrigado obrigado prefeito Jário Jorge quero registrar as presenças do vereador Alberto Koptik vereador dessa casa e também da vereadora Jussara que está conduzindo uma outra mesa aqui no plenário na terra de imediato eu passo então a condução dos trabalhos ao vereador com a cedo que vai ser o nosso mediador bom dia todas as senhoras e senhores vou aqui já entrar no tema central e o motivo que todos nós estamos aqui todos que estão aqui são lutadores nesta mesa ou no plenário são lutadores sociais e construtores de uma sociedade de paz e cada um no nosso meio lutamos trabalhamos todos os dias principalmente nesse momento em que mundialmente a direita avança que movimentos sociais são reprimidos e que direitos são suprimidos convido o nosso painelista a Boa Ventura de Sousa Santos para darmos início a nossa abordagem de hoje muito bom dia a todos o Fórum Social Mundial alimenta aquilo que a gente chama a nossa razão quente porque é uma emoção uma emoção de articulação de junção de ideias da diversidade de respeito pela diversidade democrática e também a grande alimentação das nossas lutas que muitas vezes não se travam em casas tão imponentes quanto estas nas ruas nos bairros nas zonas periféricas nos quilombos nos assentamentos nos acampamentos onde tanta da vida social difícil das nossas cidades e dos nossos países hoje ocorre usemos pois esta oportunidade que é um privilégio para podermos assumir a responsabilidade social que nós devemos ter perante aqueles que sofrem aqueles que são excluídos oprimidos silenciados e que portanto não têm a oportunidade de estar aqui connosco porque por vezes nem sequer têm dinheiro para poder transportar-se e por vezes nem estão suficientemente alimentados para poder estar aqui o mundo é hoje e falo do mundo não estou a falar apenas do continente de África da própria Europa onde uma tragédia neste momento há a sola a tragédia dos imigrantes e obviamente também a Ásia com todos os problemas que são conhecidos eu vou começar por fazer um diagnóstico talvez demasiado negativo para alguns de vós e demasiado radical mas eu penso que sem diagnósticos radicais nós não podemos definir identificar e aprofundar alternativas à situação em que nós vivemos hoje em muitas partes do mundo e o Brasil obviamente não é uma exceção se é verdade que os sistemas são mais bem analisados quando estão em stress quando estão em crise é uma das teorias que a gente tem na sociologia e na ciência política eu diria que este é o momento exato para analisar a democracia porque a democracia está à beira de um ataque de nervos o título de um livro meu recente chama-se a democracia à beira do caos é uma situação difícil para o sistema democrático e portanto talvez agora a gente possa analisar calmamente onde estão as suas deficiências e como é que elas podem ser superadas eu vou começar por identificar no nosso contexto de hoje que é um contexto que 15 anos depois de iniciarmos o Fórum Social Mundial é um contexto muito diferente daquele que nos mobilizou no início nós estávamos na altura no continente latino-americano com altas expectativas de uma profunda transformação social era o único continente onde se falava de socialismo socialismo do século XXI em nenhum outro se falava disso era uma década de esperanças e de expectativas altamente positivas e por vezes no seu bojo estavam movimentos sociais muito ofensivos ofensivos no sentido de aprofundar direitos aprofundar justiça social justiça histórica e não apenas a sócia económica justiça cultural justiça etnocultural era uma o início de uma década brilhante digamos assim neste continente contrastava com muitos outros continentes naquela altura 15 anos depois as nossas expectativas são muito mais baixas 15 anos depois não estamos num período de lutas ofensivas mas num período de lutas defensivas muitos movimentos organizações progressistas de esquerda já não estão a lutar por mais direitos estão a lutar por não perder os direitos que têm e portanto é um momento difícil porque ocorreu muito rapidamente foram 15 anos e portanto este continente é um laboratório para analisarmos o contexto em que vivemos quais são os elementos do diagnóstico que vos trago eu penso que nós estamos a viver no mundo não especificamente neste continente sete ameaças são sete desafios e essas ameaças são antigas o que é novo é a articulação entre elas e essas ameaças são as seguintes em primeiro lugar a desfiguração do Estado o Estado está a ser desfigurado para fazer o contrário daquilo que durante um momento muito tempo fez o Estado com todas as contradições que tem por ser um Estado numa sociedade capitalista esteve ao longo destes últimos 40, 50 anos muito mobilizado por forças sociais que fizeram com que o Estado criasse o que nós chamamos de interações não mercantizes entre as pessoas e entre os grupos sociais a saúde pública a educação pública o transporte público a previdência social pública era a ideia de que não é preciso ter dinheiro para ter acesso a uma vida digna para ter acesso a direitos sociais dignos que garantam uma vida decente numa sociedade que por vezes é indecente e o Estado foi esse grande agente de criação dessas possibilidades de políticas públicas que tornavam possível deixar o mercado com toda a potência que tem nas nossas sociedades regulado pelo chamado princípio do Estado o princípio da comunidade os três grandes princípios que regulam a vida moderna o que nós estamos a assistir é que este princípio do Estado está a ceder ao princípio do mercado e através da privatização da vida pública o Estado começa a ser o responsável por criação de interações mercantil quando se privatiza a saúde quando se privatiza a educação quando se transferem rendimentos do orçamento público para o setor privado quando se fazem parcerias público-privadas o que nós estamos efetivamente é a criar campos de acumulação de capital feito pelo Estado e portanto isto cria uma desfiguração do próprio Estado porque as classes populares que durante algumas décadas pensaram que o Estado era um seu aliado hoje estão perplexas não sabem se o Estado é aliado ou se é um inimigo diferem obviamente de país para país mas o que é curioso é que naqueles países onde o Estado pareceu ser mais amigo e mais aliado das classes populares são aqueles Estados que estão mais atacados pelo neoliberalismo estão atacados pelo imperialismo norte-americano e estão a ser desestabilizados por dentro portanto esta é efetivamente uma ameaça porque os Estados para criarem estas políticas tiveram muitas vezes estas políticas públicas tiveram que ir buscar o dinheiro aonde onde ela vinha obviamente e no continente nos últimos 15 anos esse dinheiro vinha do boom das commodities isto é da alta do preço dos produtos das matérias primas e das matérias agrícolas e obviamente minerais um processo em um período sem precedentes no seu valor agregado e como nós sabemos foi um período curto houve alguma distribuição de renda que permitiu políticas sociais em todo o continente esse processo esgotou-se e portanto o Estado não pode garantir a sustentabilidade dessas políticas a não ser por um meio que foi sempre um meio do Estado que é a tributação política fiscal é ir buscar impostos a quem pode pagar nos anos 50 na Europa os mais ricos da Suécia pagavam 90% de impostos nos Estados Unidos chegou-se a uma cifra quase igual durante depois do Rio de Janeiro hoje a ideologia dominante é que o Estado não pode tributar não pode tributar os ricos e como não pode tributar o que é que diz o capital financeiro peça o emprestado e os Estados começaram a endividar-se só que quando o Estado lança impostos ele tem um poder soberano quando pede dinheiro pede dinheiro no mercado financeiro e há esta ironia que a gente chama dívida soberana mas de soberana não tem nada está na mão do capital financeiro está na mão das agências de notação de crédito está na mão da especulação financeira e é isso que está a desfigurar o Estado a segunda ameaça muito relacionada com esta e é essa que depois me dedicarei a seguir é o esvaziamento da democracia eu penso que a democracia perdeu a luta a democracia representativa tal é como a conhecemos perdeu a luta contra o capitalismo a tensão existiu sempre porque obviamente o capitalismo quer acumular riqueza e não tem uma função social nem tem que o ter no sentido de distribuir riqueza acumula é esse o seu objetivo não se pode exigir outra coisa aos mercados e naturalmente ao setor da acumulação de capital é assim nas nossas sociedades mas a democracia teve essa tensão de através da inclusão progressiva de setores populares a democracia no início do século XX era uma coisa totalmente elitista onde nem os trabalhadores participavam nem as mulheres participavam muito menos camponeses povos indígenas o que seja ninguém participava portanto ela não estava no imaginário popular mas houve uma luta social que permitiu que a democracia entrasse no imaginário popular e é por isso que quando surge a crise das democracias a partir de 2011 vemos uma primavera árabe a pedir democracia e vemos os indignados a pedir democracia já mas democracia real a democracia perdeu essa luta precisamente porque os fundamentos da democracia estão a ser todos postos em casa e adiante detalharei um pouco mais o que quero dizer a democracia assenta na ideia de um contrato social em que nós temos que ceder algumas liberdades para podermos viver pacificamente em sociedade para garantir igualdade de oportunidade e isso chamou-se um pouco o contrato social extremamente excludente no início porque as mulheres não participavam os trabalhadores não participavam como disse mas que se foi ampliando hoje estamos num processo de substituição do contrato social por contrato individual isto é não é o contrato social que deve ser mantido o que nós precisamos é de relações contratuais individuais por exemplo entre trabalhador e empregador o que significa transformar o trabalho numa mercadoria como outra significa por exemplo o fim da contratação coletiva como está a terminar há alguns países significa o fim da justiça laboral e dos direitos dos trabalhadores que surgiram exatamente porque o contrato não podia ser um individual entre o trabalhador que está com fome e o capitalista que tem o emprego porque se eles estiverem os dois na mesma posição sozinhos obviamente que o trabalhador está a mercê do empregador ele tem fome em casa à sua família não pode regatear direitos não pode pedir horas extraordinárias não pode pedir um contrato assinado a democracia vive com esta ideia hoje do egoísmo possessivo que faz com que nós para termos êxito temos que esmagar os outros ou seja uma lógica antidemocrática competitiva tem um nome bonito mas é um nome absolutamente repugnante para mim chama-se empreendedorismo todos temos que ser empreendedores tenhamos ou não condições e eu para ter êxito como empreendedor tenho que esmagar outros empreendedores obviamente portanto a solidariedade a reciprocidade não existem neste sistema a democracia está por isso ameaçada a terceira grande ameaça é a destruição da natureza pela primeira vez o capitalismo atingiu o máximo de carga que a natureza pode aguentar e a natureza começa a reagir exatamente com o buraco do ozono com o aquecimento global que é extremamente grave e que vemos que neste momento esta destruição da natureza pode levar a uma situação de insustentabilidade da vida na terra e no entanto nós tivemos recentemente a conferência da mudança climática em Paris e os governos recusaram-se a assumir compromissos obrigatórios e portanto cada um vai continuar a poluir da maneira que quiser e não vamos poder garantir aquele mínimo aquele máximo aquele mínimo que é o máximo de subida da temperatura 1,5 graus centígrados seria ao máximo para que não houvesse uma catástrofe nas nossas modos de vida pois estamos seguros que em 2030 teremos passado esse limite obviamente a quarta ameaça é a desvalorização do trabalho os teóricos do trabalho sempre disseram que o trabalho não era uma mercadoria normal porquê? porque as mercadorias são produzidas nas fábricas a natureza ou recursos naturais não são produzidos em fábricas foram nos dados pela natureza o trabalho a força de trabalho é produzida em casa nas famílias com o carinho dos filhos com o carinho da mulher com o carinho do homem isso não é capitalismo não é relações de trabalho capitalista é trabalho é economia do cuidado como chamamos é uma mercadoria muito especial porque é produzida de uma forma não mercantil e por isso deve ter uma proteção especial o que nós estamos a assistir é que o trabalho está a ser transformado numa mercadoria como outra qualquer e portanto estão a desaparecer distinções que eram muito importantes como por exemplo a distinção em trabalho pago e não pago só as mulheres conhecem muito bem essa distinção porque a sua vida foi sempre essa de terem um trabalho que nunca foi reconhecido como tal e portanto nunca foi pago mas hoje há muito trabalhador a quem não é pago o seu trabalho por exemplo estão a desaparecer um conceito que era fundamental nos contratos de trabalho que eram as horas extraordinárias pagamento extra para o trabalho extra hoje as empresas multinacionais o seu contrato é que os trabalhadores têm que estar 24 horas ao serviço da empresa em qualquer momento podem ser chamados e não há obviamente horas extraordinárias e portanto muitos dos jovens que estão aqui e como eu costumo dizer nos seus laptops à noite estão a ver o seu currículo a rever o seu currículo a estabelecer as suas cartas a formular as suas cartas para as entrevistas a treinar-se para a entrevista para um lugar e para um posto de trabalho que por vezes não surge nós temos na Grécia mais de 50% dos jovens que são desempregados na Espanha são 40 e tal em Portugal a grande maioria dos jovens altamente qualificados emigraram esse trabalho não é pago feito em casa à noite é um trabalho para preparar um trabalho pago mas que nunca é pago em si mesmo portanto uma ameaça à desvalorização do trabalho a quinta ameaça é a mercantilização do conhecimento hoje as universidades estão sob ameaça no sentido de que o único conhecimento que merece a pena defender e estar neste momento em preparação no Brasil uma lei altamente prejudicial ao conhecimento tal e qual como nós o conhecemos que é vincular o conhecimento às empresas à inovação industrial é muito importante que ela exista mas não pode ser só isso porque se o pesquisador quer trabalhar com os movimentos sociais com organizações sociais tem que ter financiamento da CAPES não pode dizer se o seu serviço se o seu projeto ou pesquisa não é importante para a inovação industrial não há financiamento isto está na forja no vosso governo e realmente é um sinal extremamente preocupante mas não é só o conhecimento que está-se a transformar numa mercadoria o conhecimento que dá patentes porque não podemos ter patentes na sociologia ou nas humanidades por exemplo é a própria universidade que é o negócio o capitalismo universitário e prospera e prospera neste país de uma maneira quase selvagem tendes aqui no Brasil a maior empresa de capitalismo universitário do mundo a Nhanguera com mais de 500 mil estudantes como é que é possível que depois de um período de grande expansão do ensino público universitário quem se tenha expandido ainda mais foi o ensino privado universitário alguém deveria analisar como é que se fazem transferências do público para o privado neste regime a sexta ameaça é a recolonização da diferença isto é o colonialismo não acabou o colonialismo já sabemos isso existe na forma de racismo e de xenofobia por todo o mundo hoje estamos a assistir ao fenómeno do racismo a Europa que sempre foi colonialista continua a sê-lo e está a sê-lo de uma maneira brutal no modo como está a lidar com a crise dos imigrantes causada obviamente pela política colonialista europeia que obviamente aliada ao imperialismo norte-americano destruiu os países do Médio Oriente de onde agora estão a vir essas levas de imigrantes de que a Europa não se pode defender porque está muito mais perto deles do que os Estados Unidos e são tratados como sub-humanos morrem aos milhares no Mediterrâneo morrem aos milhares nos desertos do Norte da África portanto há aqui esse racismo que se nota depois na brutalidade e na violência policial contra os jovens negros nos Estados Unidos o encarceramento dos negros nos Estados Unidos que é um fenómeno sem precedentes no nosso mundo e obviamente a brutalidade policial contra os jovens negros de Fortaleza ou de Salvador ou de outras cidades e obviamente não são apenas as comunidades dos jovens negros mas também os indígenas que são vítimas disso e finalmente a última ameaça é a criminalização do protesto social nós estamos a assistir a um mundo onde o protesto social vai ser cada vez mais criminalizado mais leis estão a ser promulgadas no sentido de tornar mais difícil o protesto social nas ruas e portanto é algo que também vai afetar a nossa democracia o que é que isso significa destas sete ameaças é que o que é novo nelas é a articulação é o facto de existirem de uma ou de outra forma eu posso identificá-las e há pouco tempo estava na Índia e elas funcionam na Índia elas estão a surgir na Índia como estão a surgir aqui como estão a surgir em outros países portanto há uma articulação entre estas sete ameaças que obviamente depois têm configurações diferentes de país para país e obrigam obviamente a políticas diferentes então quais são as grandes consequências para nós no sentido de revitalizar aprofundar a democracia perante ameaças tão fortes em que ela neste momento está a ser sujeita eu penso que fundamentalmente são duas coisas que estão a surgir em resultado disto que nos vai obrigar a refençar a teoria democrática a primeira é esta é o grande peso nas nossas políticas de atores não eleitos se punhamos e nós no sul da Europa vivemos isso intensamente aprova-se um orçamento o orçamento aumenta os salários aumenta as despesas na saúde e uma agência de notação de crédito as agências de rating imediatamente diz que o estatuto do crédito internacional de Portugal baixou logo vamos pagar mais juros nas nossas dívidas logo o país ficou mais endividado de um dia para o outro ninguém elegeu a Standard & Poor's mas eles controlam como também não elegemos as instituições europeias como também não elegemos a Comissão Europeia como também não elegemos o Fundo Monetário Internacional mas esses atores têm um poder cada vez fáctico mais forte nas nossas democracias a segunda consequência é o desgaste nas mediações políticas isto é a influência do dinheiro na política é de tal ordem neste momento nas nossas sociedades que os detentores do dinheiro já não se contentam em controlar os políticos querem que sejam os seus próprios agentes o seu próprio pessoal que vá tomar conta da vida política dos países vejam o que está a suceder na Argentina com o Macri muitos dos seus ministros são executivos do capital financeiro não são políticos que tiveram uma carreira política em partidos e que lutaram ou nos movimentos são executivos que estão à frente do governo portanto a mediação política encolhe quando o capital quer controlar diretamente o governo quer controlar diretamente a instância política e essas mediações também vão hoje desaparecendo através daquilo que eu chamo um totalitarismo gota a gota que é o que as democracias cada vez mais convivem e isso é que está a levar as democracias à beira de um ataque de nervos é que não é preciso ditadura para enfraquecer ou destruir a democracia é destruí-la por dentro através da convivência dentro da democracia de golpes parlamentares o primeiro ensaio neste continente foi feito contra o presidente Lula no Paraguai um golpe parlamentar estamos a assistir neste momento a Venezuela a dois golpes digamos de orientações políticas diferentes um golpe e um contra-golpe em plena democracia digamos assim eleições que foram consideradas livres aqui no Brasil obviamente eu penso que na forma como está o impeachment é uma forma de golpe parlamentar e portanto dentro do processo de democracia estão a exigir a existir golpes e tudo parece uma normalidade democrática e a constituição não é alterada e não há um estado de exceção como tal designado portanto eu penso que estas ameaças estão a corroer por dentro a democracia e portanto fazem aquilo que eu há muitos anos já teorizei o chamado fascismo societal do qual eu distingui seis tipos de fascismo ou seja a ideia de que as sociedades são politicamente democráticas mas socialmente fascistas porque mais e mais gente está à mercê dos mais ricos à mercê das decisões daqueles que por exemplo podem controlar os mídias podem controlar a opinião pública pronto perante isto como é que nós vamos fazer um ataque no sentido de revitalizar a democracia porque estes golpes parlamentares têm estes golpes que podem ser dentro da normalidade democrática têm depois uma viragem para a violência que não pensem que é tão diferente tão difícil de obter quanto se pode imaginar eu dou-vos um exemplo do México que é o novo estado falhado deste continente onde a diferença entre o que é criminoso e o que é estatal está a desaparecer uma querida amiga a minha bem conhecida que foi eleita perfeita de uma pequena cidade de Michoacán no dia seguinte a tomar posse foi assassinada e o narcotráfico já não quer mediações também vejam que é outro tipo de perda de mediações de controlar o poder político através das comissões e da corrupção o narcotráfico no México está a exigir uma porcentagem do orçamento municipal aos prefeitos como ela se recusou mataram ora bem estas são as realidades de muita gente que hoje procura alimentar a democracia porque nós e aqui em Porto Alegre vivemos intensamente esta ideia de que se não era possível renovar a política a nível nacional íamos começar a renová-la a nível municipal e não é por acaso que nas décadas seguintes os políticos de mais fama em muitos países surgiram da política municipal foi aí que se fez experimentação social foi aí que se fez novas formas de inclusão social foi aí que se puseram novas formas de participação mas obviamente que hoje o poder municipal está sitiado por interesses económicos muito fortes e pode ser sequestrado e não é preciso uma ditadura para o sequestrar o que é preciso então é que a democracia representativa se articula com a democracia participativa a grande medida nasceu aqui mas é que é preciso cuidado é preciso que a democracia participativa seja verdadeiramente participativa porque se ela não for ela herda todos os defeitos da democracia representativa e nenhuma das suas virtudes ou seja uma democracia participativa desfigurada pode ser pior que a democracia representativa portanto a ideia de que nós devemos hoje para defender a democracia contra as forças antidemocráticas a democracia representativa não chega ela tem que se articular com a democracia participativa mas com uma novidade que também aprendemos daqui e que se calhar aqui muitas vezes também foi esquecida neste continente é que a democracia participativa tem que começar dentro dos partidos nós não vamos resgatar a democracia representativa com os partidos que temos atualmente nós temos que refundar a estrutura da própria democracia representativa e essa obviamente vai exigir partidos de tipo novo partidos de movimento alguns de vós sabreis que eu trabalho muito de perto com o Podemos na Espanha com o Siriza na Grécia e com o Bloco de Esquerda em Portugal pois onde é que o Podemos foi buscar a sua ideia de que são os círculos de cidadãos que ajudam a formular a política do partido e a criar as listas dos deputados ao Parlamento foi aqui aprendeu-se aqui essa realidade a realidade é que se nós queremos fazer democracia participativa na sociedade temos que começar por fazê-la dentro dos partidos o problema é que as oligarquias partidárias eu não estou a referir a nenhum partido como podem imaginar as oligarquias porque isto é geral não é uma coisa que vá para um partido especificamente as oligarquias partidárias impedem essa participação e portanto fecham-se em vez de se abrirem e não vai ser possível nenhuma democracia participativa se os partidos não forem participativos também porquê? porque se eles não são participativos quando o adotam às vezes por necessidade hegemónica como foi aqui em Porto Alegre e em outras cidades a democracia participativa desfiguram-na e transformam-na numa farsa portanto a genuinidade da democracia participativa tem que ser mantida a todo custo eu não posso hoje nas condições todos me conhecem como um otimista trágico e eu penso que o sou isto é conheço as dificuldades mas recuso-me sempre a não aceitar que há alternativas claro que tem que haver alternativas mas devo-vos dizer que elas vão ser muito exigentes e é por isso que com as democracias a serem comidas por dentro as pessoas começam a sentir-se distantes da democracia qual é a grande mensagem do sul da Europa não nos representam qual era aquela no início da década na Argentina que se vaiam todos se vão todos todos ficaram como sabem mas é exatamente esta ideia de que a crise da representação é a ideia de que os cidadãos têm de que os partidos não representam porque ficam perplexos perante as políticas dos partidos e portanto nós temos que fortalecer a representação através da participação não há outra hipótese temos uma outra solução e essa solução eu tenho vindo a acariciá-la também como intelectual e como militante são as ruas todos os movimentos de indignação que ocorreram a partir de 2011 mas aqui também quero vos deixar uma nota de inquietação a rua não é de esquerda a rua não é um monopólio da esquerda a rua pode ser apropriada por uma direita reacionária golpista e destruída pensámos ingenuamente que a rua seria levada pelos movimentos pelas marchas e portanto seria uma forma de pressionar pela democracia assim foi e assim tem sido em muitos países mas não necessariamente sempre e por contrário estão a surgir fenómenos altamente perturbadores eu tenho mencionado e alguns já me terão ouvido dizer um trabalho que estou a fazer com um jovem sociólogo brasileiro aqui sobre os protestos de 2013 no Brasil em junho de 2013 como é que nós utilizando uma tecnologia nova que a sociologia pôs ao nosso dispor que são os chamados de Big Data os grandes dados agregados do Facebook do Twitter nos mostram como as mensagens do Twitter depois das primeiras manifestações do passe livre por exemplo em São Paulo durante dois dias são mensagens semanticamente de esquerda com palavras de ordem que falam de esquerda e de socialismo e de luta de classes ao fim do dado do terceiro dia a semântica mudou e é mas é contra a ditadura das esquerdas contra o marxismo contra a corrupção ou seja sem nenhuma mudança o Twitter começa a dar conta que a rua já não está com aquela sintonia que parecia ser progressista mas por contrário está a ser virada para a direita com manipulação sem manipulação não vou entrar nesses detalhes temos muitos exemplos nus no continente de desestabilização das democracias por forças externas aqui dentro no continente e obviamente isto não significa que aqueles que têm estado no poder não tenham cometido muitos erros e que estejamos todos a pagar muito caro por esses erros agora quero vos dizer é isto e por isso é que a importância do Fórum Social Mundial que estamos aqui apenas em período de reflexão o Fórum Social Mundial será em Montreal pela primeira vez num país desenvolvido um país do norte global que certamente não vai ser mundial porque as políticas de segurança da luta contra o terrorismo vão impedir que muito movimento social obtenha visto de entrada no Canadá há uma comissão no sentido de ver se consegue liberalizar os vistos de entrada no Canadá há um novo governo liberal agora mais de centro-esquerda no Canadá é possível que sejam aliviadas um pouco as regras de restrição mas eu penso que os Estados Unidos que têm um grande controle no norte das políticas de segurança sobre o próprio Canadá se vão opor a qualquer liberalização e portanto aquilo que nós pensámos como globalização contra a hegemónica a partir dos movimentos a partir da realidade dos aqueles que lutam contra o neoliberalismo contra o colonialismo contra o patriarcado estão cada vez mais com dificuldades de se mobilizar não só porque não têm dinheiro porque o apoio às suas organizações aos seus movimentos é cada vez mais difícil porque se sentem atemorizados eu em São Paulo em novembro tive uma reunião com os movimentos sociais e o que eu colhi desta reunião chocou-me era a perplexidade dos movimentos sociais perante a agressividade da direita tinha havido há pouco tempo uma eleição como é possível uma intensidade e uma agressividade golpista tão forte por parte da direita e estavam assustados porque de um lado olhavam para Brasília e via um governo que era um governo aliado que sempre o entenderam assim e por outro lado nas ruas sentiam-se ameaçados na sua própria segurança e estávamos em São Paulo imaginem o que é no Pará imaginem o que é em Mato Grosso do Sul onde os caiavás os guaraníes caiavás estão a ser massacrados os mundurucu que estão a ser expulsos das suas terras com assassinatos por polícias privadas com uma grande passividade das polícias que podem controlar estes fenómenos tudo isto ocorre em democracia mas é uma violência há muita gente eu hoje quase no meu e como alguns saberão trabalho bastante com o movimento indígena neste país é muito difícil dizer aos povos indígenas não necessariamente às lideranças que estamos em democracia no Brasil porque eles não vivem nesse sentido vivem a violência cotidiana os canganga aqui no Rio Grande do Sul são vítimas de muita violência portanto eu acho que não merece apenas esconder estes factos e a mim como sociólogo eu não posso de outra maneira entender e analisar eu acho que a solidariedade que nós temos com os governos progressistas deste continente tem que ser uma solidariedade crítica tem que ser uma solidariedade que mantenha uma distância crítica que permita corrigir erros porque se não fizermos isso nós não vamos muito longe e como eu vos disse realmente disse no fórum mas talvez não me tenham ouvido e eu repito aqui uma ideia que também me terão ouvido mas penso cada vez mais atual é que quando a gente olha para este período de 2013 para as manifestações para os protestos para a necessária vigilância que se tem de ter de saber quem é que se está a manifestar contra quem onde é que estão os provocadores onde é que estão as agências que querem provocar tumulto quando nós olhamos para isto nós temos que perder a inocência e eu sempre conto a história que muitos de vós os mais velhos conhecem certamente que quando o Fidel Castro fez a Revolução Cubana em 1959 ele mandou um jovem que estava a trabalhar com ele um jovem francês um grande intelectual depois mais tarde Regis Hebrei mandou pela América Latina para ele ir averiguar qual era o impacto da Revolução Cubana na América Latina e o Regis Hebrei escreve um relatório maravilhoso em que a grande conclusão é esta é que quem tinha aprendido com a Revolução Cubana era a direita a esquerda não tinha aprendido nada ele tinha estado aqui e os comunistas brasileiros continuavam a dizer não, mas aquilo não é uma revolução porque o Fidel Castro não é comunista portanto aquilo não é progressista aquilo é uma classe média radical que vai prolificar nos Estados Unidos já se estava a preparar a Aliança para o Progresso que como sabem foi a grande resposta dos Estados Unidos nas comunidades distribuindo dinheiro de desenvolvimento local para neutralizar o potencial revolucionário que a Revolução Cubana fazia olhem para as nossas ruas hoje e digam-me amanhã se a direita não aprendeu mais com as manifestações de rua do que a esquerda está a aprender a história repete-se de uma maneira trágica não é fássica é trágica por vezes portanto eu penso que temos duas tarefas pela frente para fortalecer essa democracia participativa e nos cinco minutos que me restam eu vou brevemente mencioná-las são duas a primeira é esta e há uma palavra são duas palavras alguns conhecem os textos que tenho a escrever sobre isto são Constituição e Hegemonia a primeira mensagem a primeira dimensão é esta é preciso uma profunda reforma política profunda na alguns países esta reforma política exige uma Assembleia Constituída originária porque se for através dos Parlamentos os Parlamentos são os primeiros a boicotá-la noutros países esta energia constitucional não implica revisão constitucional reimplica defender a Constituição que temos é o caso de Portugal neste momento nós não falamos de revisão constitucional em Portugal nós queremos é que se defenda a Constituição que temos portanto os países são diferentes e não há receitas globais cada um tem que ir por aí onde ele puder ter o que nós temos fundamentalmente já na Espanha se procura uma revisão constitucional é constitucionalizar os direitos sociais de modo a blindá-los isto é com algumas cláusulas orçamentais que criem prioridades ou seja se não for possível respeitar o direito à saúde e o direito à educação pública então nós não podemos comprar mais submarinos nós não podemos comprar mais material bélico ou seja blindar a Constituição para que os direitos sociais sejam uma prioridade e obviamente a reforma política envolve o sistema eleitoral envolve uma substituição deste presidencialismo de coalizão que existe no Brasil que é extremamente anómalo e que não me parece que tenha grande futuro e sobretudo porquê porque esta ideia de fortalecer o constitucionalismo é para reverter um outro constitucionalismo muito forte que entretanto se criou é o constitucionalismo das multinacionais que é um constitucionalismo global e que está a entrar no continente e que está a entrar na Europa nós hoje na Europa e na América Latina entendemos melhor porque estamos a sofrer o mesmo sabem como é que se chama e muita gente não está consciente disto é bom o fórum também é bom para isto para a gente ir vendo discutindo estas ideias neste continente se chama-se a parceria transpacífico e na Europa se chama-se a parceria transatlântica é uma zona é uma alca global para o pacífico e para o atlântico sob a égide das multinacionais que tanto controla a Europa como controla a América Latina e a Ásia estão na forja são altamente secretas neste momento mas elas vão destruir os nossos direitos sociais porque são autênticas constituições que prevalecem sobre a constituição do Estado e com uma coisa absolutamente perversa por isto eu vos digo o ataque é muito polidimensional e temos que nos precaver sabem o que é que tem estas parcerias? tem esta coisa extraordinária é que as multinacionais podem pôr os Estados em tribunal arbitral mas os Estados não podem pôr os multinacionais em tribunal já viram mais caricatura da igualdade de todos perante o direito isto está nos tratados não são assim tão secretas porque entretanto a gente foi tendo acesso e está a ser promovida pelo Obama está a ser promovida pelas autoridades europeias portanto sem mudar o sistema económico não se muda o sistema político mas temos o caso anómalo de Cuba obviamente que quer mudar o sistema económico sem mudar o sistema político vamos ver tenho sérias dúvidas que isso seja possível aqui no nosso continente mas portanto eu acho que a ideia da constituição vai ser uma ideia importante e a segunda ideia a ideia da hegemonia o que é a hegemonia? é um certo controle ideológico sobre a sociedade é as ideias que dominam na nossa sociedade por exemplo a ideia de que os pobres se habituaram ao consumo e é melhor desabituarem-se disso porque estavam a viver acima das suas posses a ideia de que os direitos sociais não são propriamente direitos são direitos enquanto a economia der quando a economia não der não há direitos a ideia de que não temos direito a ter direitos isto hoje domina nos mídias hegemónicos dos nossos países na Europa e na América Latina chamamos a isso hegemonia porquê? porque os pobres as classes populares acabam por acreditar pois ouvem aquilo no Jornal Nacional todos os dias ouvem nas telenovelas pois claro que acreditam as pessoas estão a viver acima das posses claro que depois os ricos continuam a aumentar a sua riqueza como está a acontecer em Portugal em plena crise aumentaram 13% o número dos bilionários em Portugal em plena crise com cortes de pensões de 30% com aumento do desemprego com cortes na saúde de que já surgiram muitas mortes em Portugal aumentou o número de mortes pela crise do Serviço Nacional de Saúde felizmente penso que o governo neste momento está a tentar repor isso portanto esta luta hegemónica vai obrigar a quê? a entrar nos mídia isto é altamente polémico eu sei que é mas é assim que eu vou dizer porque há duas formas de regular os mídia é a minha nota final há uma forma reacionária é o que está a acontecer na Polónia a Polónia está a querer controlar todos os mídia no sentido de que eles sejam a voz do governo é uma forma absolutamente reacionária de regulação dos mídia mas há uma outra que é regular no sentido de permitir igualdade de oportunidades à opinião pública à diversidade da opinião pública não é para controlar no sentido de limitar a opinião é que haja mais opiniões e aqui eu recorro a um velho conceito da filosofia política liberal não tem nada de marxista que é os dois conceitos de liberdade que vêm de Kant e que foram trabalhados muito por um grande filósofo liberal chamado Isaiah Berlin a ideia da liberdade negativa e da liberdade positiva a liberdade dos mídia não é apenas uma liberdade negativa isto é a liberdade de não ser interferência do Estado é a liberdade positiva é a liberdade para realizar a sua missão de informar de informar plenamente a sociedade ora para haver essa liberdade positiva tem que haver igualdade de oportunidades para intervenção no espaço obviamente da internet no espaço da televisão no espaço da rádio no espaço dos jornais portanto a promoção dos mídia alternativos é absolutamente fundamental nesta época para vencer a luta ideológica e portanto penso que estas duas lutas vão ser muito importantes vão ser muito duras a reação vai ser brutal mas eu como digo sempre o capitalismo só é inflexível até ao momento em que pensa que é obrigado a ser flexível nesse momento é flexível aceita alguma regulação mas tem que haver um movimento por detrás e de alguma maneira isto que vos proponho ainda não é um escândalo mas pode vir a ser um escândalo eu temo que se nós não fizermos nada para defender a nossa democracia daqui a duas décadas a própria democracia é um escândalo hoje já é quase um escândalo que os pobres tenham direitos amanhã pode ser a própria democracia que seja um escândalo eu penso que estamos num tempo e este fórum sempre teve muita coragem para identificar estes problemas só com coragem e com muita lucidez é que podemos evitar uma deterioração da democracia que a destes caracteriza a tal ponto seja de tão baixa intensidade que amanhã nem se distingue muito bem de uma ditadura muito obrigado muito obrigado professor boa aventura vamos dar continuidade ao nosso painel de imediato aqui passo aos nossos convidados e convidadas para fazerem aqui os seus comentários o seu debate a respeito do tema proposto iniciamos aqui com o nosso secretário de educação Vieira da Cunha em torno de 10 minutos por favor em primeiro lugar eu quero agradecer o honroso convite dos organizadores para poder estar aqui tendo esse privilégio de assistir a palestra do professor Boaventura de Sousa Santos que receberá com muita justiça e merecimento logo mais o título de cidadão de Porto Alegre e eu quero te cumprimentar como aceto por essa iniciativa tenho certeza que estás representando a vontade amplamente majoritária dos porto-alegrenses que nos sentiremos muito honrados em ter na galeria dos cidadãos da nossa cidade essa grande figura que é o professor Boaventura de Sousa Santos que faz questão de dizer que Porto Alegre é a sua segunda cidade então seja bem-vindo a nossa cidade professor e cumprimentos pela sua exposição minha saudação também a professora Ruth Niedelman da Universidade Indiana dos Estados Unidos e ao ex-governador e ex-ministro Tarso Genro também o meu abraço em nome dele saúdo todos os participantes deste evento quero aqui também cumprimentar o prefeito Jairo Jorge e todos os participantes da Rede Brasil de orçamento participativo e eu lembrava ao professor Boaventura vejo aqui o ex-prefeito Raul Ponte também que eu tive a satisfação de fazer parte do governo Colares que foi um governo atípico de três anos aqui em Porto Alegre de 86 a 88 e com apenas 25 anos de idade eu assumi a direção geral de uma importante autarquia do município professor que é o departamento municipal de limpeza urbana e na condição de membro do secretariado do governo Colares nós fazíamos naqueles três anos assembleias populares para que a própria comunidade pudesse decidir as prioridades na aplicação dos recursos públicos que nós tínhamos disponíveis para investimentos estava pouco com Antônio Matos e vejo aqui vários líderes comunitários que participaram ativamente daquele período que foi uma espécie digamos assim de embrião para o orçamento participativo que ocorreu nos períodos posteriores é portanto com satisfação que como membro do PDT Partido Democrático Trabalhista e que hoje governa com o companheiro José Fortunati a cidade é que nós comparecemos para debater esse tema dos partidos e da democracia que traz o professor Boaventura de Souza Santos no contexto da realidade desse processo de participação popular na nossa cidade de Porto Alegre eu vou ser a pedido do Comaceto bastante objetivo para comentar professor algumas colocações suas que são no meu entendimento bastante pertinentes começa pela necessidade de uma para usar a expressão sua profunda reforma política ou seja uma autêntica uma verdadeira reforma política infelizmente não foi o que nós assistimos no nosso país nós tivemos agora neste congresso uma perfumaria eu diria assim e algumas involuções retrocessos que no meu entendimento vão na contramão do que todos aqueles que defendem uma verdadeira reforma política gostariam de ter assistido eu antes de ser secretário de estado da educação fui professor durante dois mandatos deputado federal e nessas duas legislaturas das quais participei nós tentamos fazer uma reforma política verdadeira no meu primeiro mandato de 2007 a 2010 quase conseguimos o relator era o deputado Pepe Vargas nosso conterrâneo fez um projeto de uma verdadeira reforma política que por isso não passou mas chegamos muito perto foram um pouco mais de 20 votos que nos separaram do número necessário para aprovar aquele projeto que inclusive previa o voto em lista que é muito polêmico no Brasil mas que teria significado uma profunda e verdadeira reforma política nos frustramos na legislatura anterior o Henrique Fontana outro deputado federal gaúcho apresentou um projeto muito parecido do Pepe que também se aprovado teria significado uma verdadeira reforma política lastimavelmente não conseguimos novamente emplacar porque como disse bem o professor Boaventura Santos é muito difícil que do parlamento surja uma verdadeira reforma política porque ali na hora das decisões se unem dois interesses muito poderosos os donos do poder econômico que não querem perder a influência nas eleições com as oligarquias partidárias a que o senhor se referiu então quando esses dois interesses se unem e eu testemunhei essa união de interesses tanto na legislatura passada como na anterior a tentativa da verdadeira reforma se frustra e agora o que nós assistimos infelizmente foi uma involução em muitos aspectos e eu quero aqui sublinhar e para ser rápido e objetivo apenas me deter num deles que eu considero um retrocesso inaceitável que é praticamente o fim da fidelidade partidária hoje abriram-se janelas abriram-se períodos e subterfúgios como a criação de novos partidos que faz com que as pessoas migrem de um partido político pela qual foram eleitas para um outro partido sem ameaça da perda do seu mandato infelizmente professor ao invés no Brasil essa é a minha avaliação de nós termos evoluído no rumo de uma verdadeira reforma política o que nós assistimos foi um verdadeiro retrocesso a partir do fim da própria fidelidade partidária então eu agradeço muitíssimo essa oportunidade de participar desse importante painel e quero concluir concordando plenamente com as suas conclusões nós precisamos realmente fortalecer a democracia participativa e refundar os partidos políticos para que possamos salvaguardar a democracia dessas ameaças que o senhor tão bem expôs na sua intervenção muito obrigado e um bom fórum social mundial a todos obrigado secretário Vera da Cunha convido a professora Ruth Nindelman da Universidade de Indiana Estados Unidos para seus comentários saludo a todos e é um grande honor ser parte desse panel claro que não tinha muito tempo para preparar e peço desculpa por o sotaque tão forte de inglês que tenho falando português segundo é necessário como sou de Estados Unidos para pedir desculpa por o comportamento de meu país Estados Unidos sem dúvida a vida de todos aqui tem sido empatado por o imperialismo dos Estados Unidos claro eu tinha uma formação muito América latinizada eu estava no 1972 trabalhando no Chile baixo ao presidente Salvador Allende e tinha uma experiência da participação popular muito grande lá mas também outra experiência terrível que foi o golpe militar que tinha tenido lugar lá no Chile isso realmente é o mais fundamental da minha formação outra coisa importante é o que passou depois eu estava trabalhando na universidade de Califórnia e me retirei mediadamente desse emprego para trabalhar com os campesinos e com César Chávez de aí sempre estou na luta e agora moro numa cidade realmente símbolo da crise dos Estados Unidos minha cidade que se chama Gary está muito perto de Chicago a verdade é que somos neocolônia de Chicago minha cidade é o centro de produção de aço mas também uma cidade 85% afro-americano claro isso quer dizer que nossa cidade é em crise total temos uma taxa de desemprego a 45% 45% 75% dos empregos dentro de Gary pertenecem a pessoas que moram fora porque o racismo como decía companheiro é tão forte agora nos Estados Unidos que estão matando a vista clara jovens afro-americanos por fazer nada já já falei um pouco disso eu acabo de escrever uma pequena cozinha sobre canoas essa visita aqui pode ser a sexta quinta visita para Rio Grande do Sul estou aqui porque canoas é para mim uma inspiração enorme e o povo aqui e por toda América Latina e também nos Estados Unidos sempre falamos da democracia mas realmente não nos conhecemos porque a democracia lá quase não existe eu perguntei um grupo de alunos explica minha experiência de democracia que você tem tido e não podiam responder finalmente um aluno dizia pode ser o voto mas sabe que lá nos Estados Unidos a maioria de pessoas não votam 23% votam e agora no congresso estão fechando limitando o voto especialmente para as pessoas mais vulneráveis os afroamericanos os latinos os pobres os idosos e os alunos porque agora para votar no meu estado tem que ter cartão de identidade as as pessoas que não tem são os que não conduzem claro quem tem caro os pobres não e assim tem que buscar carta mas a carta tem que pegar em um sede onde o transporte público não vá e isso faz a direita a direita agora nos estados unidos está fazendo guerra em contra do povo muito muito forte mas não só são os republicanos que fazem essa guerra porque o partido democrático tanto como o partido republicano são todos neoliberais sem dúvida não temos uma luz agora pequena luz que é candidato de Bernie Sanders que se declara socialista palavra que nos Estados Unidos só se dizia assim porque era palavra horrível as consequências de lutar por o socialismo era muito forte então eu sou educador popular aprendi educação aqui não sou do Paulo Freire mas também do programa integrar que existia aqui no Rio Grande do Sul e extendia por todo ao país vou falar da importância da educação no processo de orçamento e no processos democráticos que se vão criando na canoa mas não vou falar muito esse orçamento popular é uma escola de democracia é uma escola de luta porque dentro desse processo o povo aprende como governar tem que ir de uma posição individual a outro coletivo para decidir os projetos e finalmente se transforma em cidadão com uma consciência e prática em se governar mas esse processo em si eu acho mais importante que os projetos porque é o processo que faz a transformação mas como dizia Paulo Freire uma coisa é a prática mas sim as reflexões não querem decidir muito a mobilização não significa organização eu estava fazendo muita mobilização para o presidente Obama 2008 mas em seguida que ele saiu victoroso ele fechou todas as organizações da base assim ficamos com nada nada porque o processo de educação é o que faz do povo realmente capazes de se governar decidir entender e sair frente e ser dirigentes eu creio muito em o que chama o prefeito Jairo Jorges nessa noção ou concepção de inteligência coletiva mas essa inteligência coletiva tem que construir coletivamente e como professora eu trabalhei 35 anos todos meus alunos eram trabalhadores não jovens e os trabalhadores realmente tem uma consciência manipulada virada a apoiar as práticas neoliberais as políticas neoliberais e assim quebrar com a influência quebrar a hegemonia do neoliberalismo para nós e acho nesse momento para vocês também é um primeiro passo porque se não nós liberamos do conceito da atitude práticas que reforçam o neoliberalismo realmente vai ser golpe mas estava pensando porque não pensei antes de vir para cá esse conceito de golpe sem golpe eu diria isso é o que está passando nos Estados Unidos sabe que não somente a polícia mata mata mas tem todo o equipo da guerra de Iraque não sobrinha muitos armamentos da guerra e o governo federal passava essas armas para a policia local vão usar quando mataram os jovens no St. Louis Ferguson entraram quando a protesta salia entraram em tanques entraram com armas automáticas e criminalizou como decía a protesta e agora não há dúvida que Bernie Sanders não vai sair porque o partido democrático já tem feito sua seleção e Hillary é neoliberal demais ela vai fazer mais guerra não somente contra outros países mas também contra nós especialmente os trabalhadores durante esses últimos anos as políticas dos Estados Unidos foram as políticas que vocês sofriam por muitos anos com os golpes militares e dictadoras agora a maioria de trabalhos são privatizados e precarizados não é quase impossível pegar um emprego bom então então o que passa a maioria dos precarizados claro são mulheres e as mulheres agora estão sofrendo mais desemprego que os homens mas todo mundo sofre eu acho que a militarização do Estado é uma ameaça muito grande para nós porque cada vez que saímos à rua para protestar chegam a polícia como exército tem mesma cara de claro todo com máscara e coisas assim para dar espanto esse novo tipo de golpe que vocês estão lutando contra já está passando conosco e acho não sei se vocês leiam já o élice do mundo se reunia em Davos Davos é uma reunião que se faz a classe a élice global para decidir as políticas para os anos do futuro e esse grupo não tem nada que ver com o povo normal é muito fechado é todo não só corporatista mas financeiro porque agora são os financeiros que realmente dominam o mundo e quando não podem tirar bastante dinheiro de uma empresa o que fazem é só investir em outras coisas financeiras que não criam empregos então eu quero só subrayar as ameaças que o professor falava e dizer que estamos fazendo luta lá e estamos e temos que aprender da democracia participativa que aqui se vai construindo pessoal muitas graças obrigada muito obrigado professora ruti lingelman convidamos agora o nosso sempre governador tarso gerro para que faça a sua manifestação queridas companheiras queridos companheiros é um prazer e uma honra estar de novo aqui numa plenária dentro da programação do fórum social mundial e particularmente acompanhado pelo professor Boaventura Sousa Santos que tem sido uma figura inestimável para o tipo de luta que nós travamos hoje e também um grande propulsor do fórum social mundial em todo o mundo e a exposição do professor Boaventura e dos nossos queridos panelistas que aqui passaram presidente Comaceto facilitam muito a minha intervenção eu vou ser bastante breve colaborar aqui com o tempo e tentar pontuar algumas questões que foram de maneira muito bem ordenada e colocada pelos panelistas que me antecederam nós estamos discutindo a questão democrática hoje a questão da representação num momento de descenso da ideia democrática tradicional de uma parte e de outra parte num momento de resistência e de ascenso dos movimentos em todo o mundo contra as limitações dessa ideia democrática tradicional eu chamo de ideia democrática tradicional o estado de direito democrático originário das lutas que se processaram a partir da ilustração os grandes movimentos sociais democratas socialistas operários que moldaram um determinado tipo de estado moldaram também uma forma de contratação política entre as classes sociais para viverem num mesmo espaço jurídico e político em função desse descenso desse descenso verdadeiros verdadeiros hoje movimentos democráticos em profundidade hoje são também movimentos anticapitalistas nos termos concretos em que o capitalismo se coloca hoje em escala global porque isso tem razões de natureza subjetiva de controle político e tem também razões de natureza objetiva a razão de natureza objetiva é extremamente importante para ser compreendida e isso percorreu também as intervenções dos que me procederam particularmente a intervenção do professor Boaventura é que a força normativa a força política a força organizadora do estado democrático de direito tradicional está perdendo espaço para uma outra força política normativa organizadora que é o poder exercido pelo capital financeiro sobre o estado ou seja existem flexões hoje distorções e torções do estado de direito democrático que são determinados por uma força que vem aparentemente de fora da política mas é um instrumento material de uma visão de política e de uma visão de estado o que que se disputa em última instância neste contexto se é disposta neste contexto mais ou menos o seguinte os recursos do orçamento público eles devem estar voltados predominantemente para que o estado cumpra as suas funções públicas originárias de todas essas lutas constitucionais políticas econômicas e sociais que ocorreram e que formularam o estado de direito democrático no seu auge inclusive social-democrata ou os recursos do orçamento público devem estar disponíveis para o pagamento indefinido permanente e extorsivo da dívida pública quem está ganhando esta batalha é o capital financeiro o capital financeiro ocupa politicamente o estado através dessa força indutora concreta que é toda a trama protetiva política e legal que orienta o estado para reproduzir o pagamento da dívida pública de maneira indefinida recentemente nós vimos aqui no país a publicação de quanto o nosso país pagou de juros de serviços e de refinanciamento da dívida pública 777 bilhões de reais isso significa que esses recursos são recursos destinados a pagar uma dívida que é legítima e uma dívida que é ilegítima só que a separação desta dívida legítima da dívida ilegítima ela não é admitida no plano da política para ser feita não somente pelos órgãos competentes técnicos da União como também pelo próprio parlamento eu chamo de dívida ilegítima aquela dívida artificialmente criada pela política desenvolvida pelas agências internacionais pelas agências de risco que manipulam a taxa de juros de acordo com a sua vontade manipulam as correções da dívida a partir da sua vontade e que são mero instrumento de acumulação perverso acumulação sem trabalho realizado pelo capital financeiro organizado globalmente nesta etapa do desenvolvimento capitalista em escala global contrariamente do que ocorria em outras épocas no aujo do desenvolvimento industrial contrariamente do que ocorria inclusive nos países de industrialização mais recente o capitalismo bloqueia a democracia o capitalismo se torna incompatível com a democracia tal qual ele é organizado porque houve uma transferência da criação de riqueza para os artifícios de dominação originários do sistema capitalista financeiro global que se apropriaram diretamente dos estados por isso que nós muitas vezes estranhamos quando um dirigente social-democrata se elege com um determinado programa imediatamente chega no governo e é ou por vontade própria de conciliação ou é induzido e controlado para a sua sobrevivência política em aplicar determinadas receitas neoliberais isso ocorreu com o presidente Obama visivelmente como falou a Dóris aqui então a esfera da política se transforma numa esfera que é refém do capital financeiro globalizado e toda a moldagem programática de sobrevivência do governante se não se dá o mínimo de resistência política a partir do estado e uma resistência política que venha de fora para dentro ele vai ser obrigado a aplicar esse programa neoliberal e fazer os ajustes que são determinados por esse capital financeiro globalizado que controla a dívida pública é o que está acontecendo hoje com o nosso governo federal lamentavelmente não houve uma preparação política de transição de um modelo desenvolvimentista baseado em ações sociais muito importantes feitas pelo presidente Lula e também uma reforma fiscal do estado e uma reforma política que permitisse que o governo atual tivesse capacidade de resistência a esses ajustes que são determinados quer dizer é a supremacia da dívida pública como aspas política pública predominante de qualquer estado é o que ocorre lamentavelmente hoje no país e que nós temos obrigação de ajudar de proporcionar de criar condições para que o governo faça uma mudança de orientação estratégica nesse sentido a crise da representação nesta atmosfera ela tem algumas causas mais visíveis mais imediatas ela deriva não somente dessa força política do capital financeiro exercido exercida materialmente sobre o funcionamento do estado mas também pela superação da forma a partir do tradicional tal qual nós conhecemos na modernidade uma época em que a luta de classe se dava através de uma visibilidade praticamente direta entre os confrontos de classe originários da civilização industrial do capitalismo industrial e com os contratos políticos que ocorriam de conciliação desses conflitos esta forma a partir do tradicional ela está esgotada é o partido totalmente verticalizado que quando a direção perde o rumo ou a direção perde o contato com a realidade ou a direção perde a relação criativa com a sua militância e com a sua base social esse partido se ossifica e se burocratiza e se torna um partido tradicional que é uma mera máquina de reprodução em última análise das políticas tradicionais então isso na minha opinião não se trata de traição de grupos de traição de pessoas se trata na verdade de uma grave questão política e de reformar profundamente a visão do que é um partido que vai estar colado às lutas dos trabalhadores às lutas dos setores médios que lutam pela emancipação da intelectualidade da universidade daqueles setores que precisam inclusive de uma grande orientação estratégica para fazer uma mudança não somente na economia mas também no seu modo de vida no seu modo de vida democrático no seu modo de vida participativo a um esgotamento flagrante do sistema político o sistema político atual o Raul Ponte tem estudado isso de uma maneira bastante intensa há muito tempo eu me lembro uma explicação que a gente travava com determinados inimigos da reforma política que a gente dizia o seguinte bem a diferença da votação individual para a chamada lista aberta que é o que nós votamos hoje na chamada lista fechada que seria o início de uma reforma política autêntica é o seguinte quando você vota na lista aberta você não sabe quem está votando porque a soma de votos vai para aqueles candidatos que estão no topo da votação então você pode votar no Tiririca por exemplo e eleger uma outra pessoa que não tem nada a ver porque aqueles votos são acumulados numa lista e que são distribuídos de acordo com as maiorias que são compostas em última instância isto é uma forma de manipulação da consciência popular e de valorização não do coletivo e nem do programa mas de valorização do indivíduo que evidentemente dentro do sistema que nós vivemos também faz a sua campanha e faz realiza suas condições de campanha através de um poder econômico que tem influenciado muito os partidos tem influenciado muito as eleições e tem influenciado muito o processo de decadência do sistema político brasileiro nesta etapa portanto o desenvolvimento capitalista sob a ege do capital financeiro bloqueia a democracia e as lutas democráticas hoje são lutas necessariamente anticapitalistas isto não é somente uma determinação do capital financeiro que o capital financeiro ele realiza também a sua política não somente para dentro dos partidos financiando grupos de maneira direta ou de maneira indireta e frequentemente esse financiamento induzindo a determinados comportamentos políticos mas mais do que isso ele cria o seu próprio partido que a grande mídia organizada em torno dos centros de inteligência dessa grande burguesia financeira internacional que tratam de exercer um controle ideológico político direto sobre a formação da opinião ou seja a opinião na democracia tal qual nós estamos vivendo hoje ela não se dá formada através da luta democrática mais moderna que se constituiu ao longo da história da revolução francesa da ilustração que a luta de partidos a luta de concepções não só pela decadência da forma partida atual mas também pelo impedimento que é feito por esse tipo de controle não é de graça e nós podemos observar isso de maneira bastante clara no nosso país de maneira cotidiana os grandes noticiários das televisões o ataque sistemático brutal e pesado à política em geral e aos partidos em geral com uma precedência hierárquica dependendo quem é o inimigo contingente naquele momento por quê? porque a destruição da esfera da política reforça o processo de formação da opinião através dos chamados formadores de opinião das grandes cadenas de comunicação mas sobretudo deixa o espaço livre para a influência do capital financeiro sobre o Estado e as questões políticas passam a ser tratadas como questões de natureza técnica ou seja se expulsa a política da mente das pessoas e se coloca a técnica de governo as técnicas de administração as técnicas financeiras como os elementos centrais de desenvolvimento das chamadas funções públicas do Estado portanto eu compartilho da visão de que a nossa luta é uma luta extremamente difícil tem alguns elementos que são fundamentais para nós compreendermos esta questão que tem que estar presente nas lutas cotidianas é por exemplo o aumento da importância do internacionalismo não estou falando aqui do internacionalismo proletário clássico que é apenas hoje um componente desta questão internacional como se vê na disputa da Europa financeira com a Europa social por exemplo mas um internacionalismo muito mais amplo um internacionalismo que apanha desde os movimentos emancipatórios das comunidades indígenas dos trabalhadores terceirizados dos precários dos intermitentes como ocorre nos Estados Unidos hoje os Estados Unidos é o reino da intermitência e da precariedade a classe trabalhadora está sendo destruída como espinha dorsal do processo produtivo que pega os movimentos das mulheres os movimentos culturais os movimentos de luta contra o racismo e que cria uma grande uma grande movimentação internacional que tenha densidade programática e cujo ponto de partida é a questão democrática porque ela é imediatamente uma luta contra o capital contra a dominação do capital financeiro sobre o Estado da onde podem se extrair determinadas políticas para recuperar a vitalidade democrática originária que vem da Revolução Francesa da Comune de Paris e das grandes revoluções que ocorreram no século passado a segunda questão que eu quero salientar já encerrando é o aumento da importância dos movimentos sociais e aqui eu estou falando dos movimentos sociais não dos movimentos corporativos os movimentos corporativos são movimentos importantes mas os movimentos corporativos de setores de classe de setores funcionais são movimentos democráticos que são apenas um ponto de partida de democracia e não um ponto de chegada eu falo dos movimentos sociais daqueles que tendem a universalidade daqueles que se comuniquem internacionalmente daqueles que criam raiz raiz na consciência das pessoas na consciência dos oprimidos que vão desde os imigrantes até as mulheres que sofrem as opressões mais brutais em determinados regimes e não longe da América Latina que no México por exemplo o tratamento em relação às mulheres é muito semelhante ao que ocorre nos mais atrasados países de determinadas regiões do globo que eu não vou mencionar aqui para não fazer injustiça então a importância dos movimentos sociais que tendem a universalidade e que tem como pressuposto o alargamento e a subversão democrática para fazer restaurar o poder político do próprio processo eleitoral da própria dimensão da representação que hoje está completamente fragmentada e completamente cindida e o aumento da importância da política e quando eu falo importância da política eu falo na reforma política nos partidos políticos e nos governos os governos eles são extremamente importantes nós não podemos descurar dessa importância os governos podem ser elementos de formação elementos de experimentação programática elementos de agregação de determinadas visões de política em determinados espaços regionais e produzir a partir dali determinados exemplos que tenham capacidade de universalização como teve e tem até hoje o nosso orçamento participativo aqui em Porto Alegre como outras experiências que ocorreram também tão importantes como essa em novas partes do mundo então eu quero saudar as companheiras e companheiras que estão aqui no Foro Social Mundial dizer que é um orgulho para mim ter participado desse evento e dizer que temos sim uma luta muito árdua pela frente e aqui no Brasil essa luta muito árdua ela passa imediatamente por a formação de uma nova visão de coalizão por uma nova visão de frente programática em que a esquerda comece a se libertar de ser refém dos agentes diretos ou indiretos do capital financeiro globalizado muito obrigado para nós uma grande satisfação estar presidindo o professor Boaventura esse ato solene dessa justa homenagem proposta pelo vereador engenheiro com o maceto hoje bem cedo pela manhã quando estávamos ali no salão nobre da presidência recebendo o professor Boaventura e demais autoridades deputado Vila Verde o professor Boaventura externou ali num petit comité que Porto Alegre é a sua segunda cidade é a sua segunda casa portanto neste dia nesta edição comemorativa dos 15 anos do fórum social temático fórum social mundial Porto Alegre vai fazer essa justa homenagem para o professor Boaventura que já considera nossa cidade a sua segunda a sua segunda cidade nesse momento então convido para fazer uso da palavra o vereador engenheiro com o maceto proponente dessa homenagem tribuna está à sua disposição vereador muito obrigado senhor presidente e vereador Cássio Trojildo quero cumprimentar aqui a nossa mesa deputado Adão Vila Verde representando a Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul a caro amigo e nosso ex-prefeito da cidade de Porto Alegre ex-deputado Raul Ponte que muito contribuiu com essa relação com o nosso homenageado Boaventura quero cumprimentar o Marcelo Daut que representa aqui a Defensoria Pública do Estado do Rio Grande do Sul quero cumprimentar a deputada Estela Farias que é presente conosco o deputado Tarciso Zimmermann quero cumprimentar os meus colegas vereadores aqui presente vereadora Jussara Coni vereador doutor Tiago quero aqui também cumprimentar o vereador Ivo de Canoas bem como o vereador Lucas de Erechim cumprimento todos os vereadores do Estado do Rio Grande do Sul todos os parlamentares homens e mulheres do parlamento que aqui estão quero cumprimentar os colegas vereadores o Bibiano e o Valdemir de Manaus que estão aqui cumprimento todos os parlamentares do Brasil que prestigiam o Fórum Social Mundial quero cumprimentar aqui todos os representantes dos movimentos sociais aqui presentes quero cumprimentar todos os trabalhadores e trabalhadoras aqui presentes e dizer que hoje é uma satisfação muito grande para nós prezado homenageado da cidade de Porto Alegre Boa Aventura de Souza Santos Boa Aventura chegou o presidente Cássio disse que Porto Alegre é a sua segunda cidade nós vamos dizer que por um dia Porto Alegre será a sua primeira cidade então nesse momento o nosso homenageado Boa Aventura de Souza Santos que nasceu em Coimbra Portugal em 15 de novembro de 1940 formou-se em direito na Universidade de Coimbra em 1963 Boa Aventura que é filho e descendente de agricultores lá em Portugal tem uma relação estreita com a terra e com os processos da natureza e da riqueza que a produz e trabalha toda a sua vida em poder dizer como isso deve ser utilizado e bem utilizado pela humanidade em 1963 obteve o doutorado em Sociologia do Direito da Universidade de Yale nos Estados Unidos em 1973 na Universidade de Coimbra é professor catedrático jubilado da Faculdade de Economia é diretor do Centro de Documentação 25 de abril e membro do Núcleo Democrático Cidadania e Direito de CID e também diretor do Centro de Estudos Sociais é também destacado legal da Escola da Universidade de Wisconsin Madison nos Estados Unidos também da Universidade de Warwick no Reino Unido e coordenador científico do Observatório Permanente da Justiça Portuguesa há anos é co-coordenador científico dos programas de doutoramento em Direito Justiça e Cidadania do Século XXI Democracia no Século XXI e Pós-Colonialismos e Cidadania Global no Centro de Estudos Sociais da Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra é internacionalmente reconhecido como um intelectual importante da área de Ciências Sociais e tem especial acolhida no Brasil e ao Brasil onde participou e participa de todas as atividades do Fórum Social Mundial aqui na cidade de Porto Alegre e nas demais cidades e países do mundo para onde o Fórum já se realizou e se constitui atualmente dirige o ALICE que é um projeto de pesquisa financiado pelo Conselho Europeu para a Investigação uma das mais prestigiadas e competitivas instituições de financiamento internacional para a investigação científica de excelência em espaço europeu o projeto ALICE visa repensar e renovar o conhecimento científico social à luz da Epistemologias do Sul propostas por Boa Ventura de Sousa Santos com o objetivo de desenvolver novos paradigmas teóricos e políticos de transformação social nos estudos que realizou em regiões de economias periféricas Boa Ventura sempre buscou elementos para pensar a reinvenção da emancipação social paralelamente o professor e teórico empenha-se em buscar caminhos que permitam as organizações de esquerda unir-se para manter conquistas civilizatórias a decisão desta casa em homenagear o professor Boa Ventura está ancorada em sua estreita relação com a nossa cidade de Porto Alegre e com os nossos processos de construção da democracia participativa dos nossos processos de dizer que um outro mundo é possível e o professor lá no ano de 1989 quando se instalou aqui na cidade de Porto Alegre com o então prefeito Olívio Dutra e o vice-prefeito Tarso Genro o início do processo do orçamento participativo e é verdade deputado Vieira da Cunha o secretário aqui citou outras iniciativas também existiam como embriões aqui na cidade de Porto Alegre como os conselhos populares na cidade de Pelotas há um processo de participação mas a partir de Porto Alegre se forjou e se consolidou se constituindo o que chamou chamou-se de orçamento participativo e que foi e é estudado por inúmeros cientistas inúmeras universidades inúmeras escolas a partir de Porto Alegre desenvolveram teses desenvolveram doutorados e certamente vereador Cássio Trojil do nosso presidente os avanços e retrocessos que temos porque é inerente justamente de um processo como esse que haja disputa que haja concepções diferenciadas que haja inovações que haja avanços e recuos portanto desde 1989 que tem essa relação com Porto Alegre vereadora Jussara com os partidos e movimentos progressistas da nossa capital então quero aqui dizer que Porto Alegre através aqui da nossa Câmara de Vereadores e eu quero citar aqui tivemos o papel de nada mais nada menos do que ser o portador desta mensagem da cidade e eu quero destacar aqui a pessoa duas pessoas importantes neste processo que nos auxiliaram aqui o ex-vereador Gerson Almeida e o sociólogo José Tavares José Vicente Tavares que nos auxiliaram nesse trabalho vereadora Jussara e vereador Alberto Coptic também cumprimento a nossa deputada Manuela Dávila a mãe que está aqui presente a mãe Manuela que está aqui presente mas também a nossa deputada e a nossa ex-deputada federal vereadora Jussara Cunhi tenha bondade vereador Comaceto antes de mais nada vossa excelência ao propor esse título permite que a Câmara Municipal possa homenagear a um homem que eu chamo apenas porque diz tudo de professor aqueles professores que são mestres mestres da vida e são mestres com simplicidade com amor com doação buscando a unidade e amplitude dos povos do mundo por um outro mundo possível urgente e necessário eu estou nesse momento aqui sou da bancada do PCdoB sou líder da oposição na casa e tenho que me retirar porque estou coordenando um seminário que é um pouco da minha vida como farmacêutica aliás hoje é o dia do farmacêutico professor que é o desenvolvimento a saúde e a soberania nacional numa nação que tem três grandes riquezas a maior biodiversidade do mundo e a sua diversidade humana e cultural de que maneira como mulher inclusive como feminista eu quero lhe homenajar a partir da participação que o senhor teve no domingo abrindo o vereador Cássio a câmara municipal e tudo que está acontecendo nessa cama como território do fórum no fórum mundial da educação popular eu lhe confesso que vou usar nas atividades do fórum muito do que o senhor nos trouxe aqui mas eu quero lhe homenajar quando o senhor falou nos nossos corpos e se dirigiu de uma forma muito particular aos corpos das mulheres aquelas que geram a vida aquelas que a divisão social e sexual do trabalho destinou duplas jornadas e nós conseguimos ir para as triplas jornadas na luta por um outro mundo o senhor falou nos corpos das mulheres e dos homens que são os corpos que amam os corpos que procriam os corpos que trabalham os corpos que dançam os corpos que bailam que são os mesmos corpos que hoje mais do que nunca no aprofundamento da crise do capitalismo nessa sua etapa criminosa do neoliberalismo são os corpos que tem que estar na linha de frente na grande luta antiimperialista e no internacionalismo dos povos por um mundo outro mundo possível urgente e necessário onde as maravilhosas diferenças dos seres humanos sejam vividas na igualdade para a construção da paz essa é a maneira que eu tenho de prestar assim uma humilde homenagem pelo que o senhor representa para todos nós desde o primeiro fórum e para e para lhe dizer que o senhor falou poetando o senhor falou poetando talvez um pouco né herança de um Fernando Pessoa eu aqui trago herança de uma Lila Ripoll uma mulher que uma poeta gaúcha que disse morreram isso é para os nossos que já se foram para a ancestralidade que nos dá a possibilidade de ainda estarmos aqui morreram quem disse se vivos estão não morre a semente lançada na terra os frutos virão e essas sementes professor o senhor é uma delas nem menor nem maior nem menor nem maior a fertilizar a nova terra que queremos porque eu digo nem melhor nem maior porque o senhor é um igual o senhor é um dos nossos o senhor é um do mundo obrigado muito obrigado vereadora Jussara Cuny vereadora Alberto Koptik vereador Comaceto proponente dessa mensagem presidente Cássio Trojildo nosso sempre prefeito Raul Ponte nosso deputado Adão Vilaverde saudar aqui o subdefensor Marcelo Dadaut e o nosso novo oficialmente filho de Porto Alegre professor Boaventura de Souza Santos Caro Comaceto não poderia ter sido mais acertada essa sua homenagem algumas homenagens servem apenas para inflar os egos para destacar pessoas imponentes já dos poderosos outras servem para nos energizar para a luta para a mudança e essa é uma delas e nos aprendizados do pensamento do professor Boaventura da sociologia das ausências mais do que nunca é hora da união e da luta dos povos a nossa cidade professor Boaventura sofre hoje o auge do fascismo societal do qual o senhor sempre nos alertou apenas ano passado mais de 700 jovens foram assassinados na nossa cidade vítimas da exclusão e da barbárie de um mundo que não se cansa de excluir e por isso 15 anos depois do Fórum Social Mundial onde o senhor foi talvez uma das grandes vozes que levou o nome de Porto Alegre e que encontrou nas redes populares dessa cidade a caixa de ressonância do seu pensamento dos seus conceitos para que nós possamos nos levantar nos erguer contra o pensamento único de Davos contra o pensamento neoliberal que exclui e que mata cada vez mais num mundo cada vez mais intolerante mas essa homenagem nos mostra cada vez mais que um outro mundo é possível com um pensamento como o seu com a luta de cada um de nós parabéns mais do que merecido desse título porque o seu nome e o de Porto Alegre hoje se confundem no mundo com o nome da luta a luta por um outro mundo parabéns muito obrigado vereador Alberto Koptik quero destacar também professor Boaventura que esta homenagem também é calcada por sua destacada e radical defesa dos direitos humanos direitos humanos hoje que estão sendo delapidados e o senhor vive num epicentro e que a onda de imigrantes provocada justamente por um sistema por um modelo que exclui que produz a guerra que produz a tecnologia do armamento para gerar riqueza para alguns e expulsar milhões e no mesmo tom da intolerância esses países ditos desenvolvidos acabam excluindo e rechaçando e matando e quero aqui registrar que a cena daquele menino na praia da Turquia representa a indignação dos povos e a charge dessa semana lá do jornal me falou o nome aqui do jornal francês que teve o atentado não nos representa o senhor que luta pela os direitos humanos na defesa radical dos direitos humanos o senhor que luta na defesa de um processo de educação popular e aqui eu quero dizer que todos nós vimos faixas na rua aqui no Brasil dizendo fora Paulo Freire e eu quero dizer aqui que nesse momento essa homenagem ao senhor queremos dizer viva Paulo Freire viva a educação popular queremos dizer aqui num processo de desenvolvimento sustentável onde o Brasil é o segundo país no mundo que mais consome agrotóxico e envenena as suas terras os seus rios a sua gente a sua flora e a sua fauna que nós temos e podemos sim lutar por uma agricultura sustentável e que a agricultura ecológica com a distribuição e a ocupação racional das terras e dos potenciais dos recursos naturais isso não é um bem para o capitalismo gerar riqueza mas é um bem da humanidade e para a humanidade e deve ser assim ser utilizada e preservada e o senhor trabalha e desenvolve muito bem no seu contexto de vida no direito à justiça no direito à cidadania nós temos constituições temos leis temos referências e cada vez que há os processos de utilizar a própria justiça de utilizar as próprias constituições para castrar e tirar direitos das sociedades nós estamos aqui para dizer não Porto Alegre nesta homenagem se coloca no efeito da cidadania que queremos Porto Alegre não pode e não deve ser uma cidade que exclua Porto Alegre tem que ser uma cidade que inclua e o senhor representa muito bem nos seus trabalhos e nas suas teses na democracia e na construção de uma cultura de paz e eu quero aqui cumprimentar o meu colega vereador Alberto Koptic que ontem protocolou um projeto de lei nesta casa dizendo que os símbolos de guerra não devem ser monumentos na cidade de Porto Alegre quando tem a proposta de colocar um tanque de guerra aqui numa das nossas principais avenidas isto são símbolos não somos contra a tecnologia não somos contra as forças armadas não somos contra os exércitos mas os exércitos tem que existirem para garantir a paz e não provocar a guerra e o senhor é um grande defensor desse contexto mundial e que constitui a cada dia uma cultura de paz e uma cultura de paz Ivonete com os direitos humanos é a inclusão das minorias é a inclusão e o reconhecimento no caso do Brasil e da América e agora da Europa dos afrodescendentes dos nossos povos nativos dos indígenas que estão sendo massacrados dos ciganos entre outros queremos dizer que então a homenagem que Porto Alegre lhe oferece está calcada na radical defesa dos direitos humanos de uma educação universal e popular num desenvolvimento sustentável no direito à justiça à cidadania à democracia e na construção de uma cultura de paz o professor Boaventura foi e é um dos principais intelectuais engajado na construção do orçamento participativo como já disse que hoje está em mais de 3 mil cidades do mundo cada um adotando o seu princípio que nada se copia que tudo tem que ser reorganizado reutilizado conforme a sinergia e a cultura e a diversidade que existe em cada comunidade também o professor Boaventura desde o primeiro momento do fórum social mundial a partir de 2001 que nasceu na cidade de Porto Alegre e que projetou Porto Alegre para o mundo como a cidade que se contrapor a Davos porque lá em Davos ou em Davos se reúne o 1% dos mais ricos que detém de mais de 50% da riqueza de toda a humanidade que representa mais de 3 bilhões de pessoas pelo mundo afora então a Porto Alegre lhe é muito grata e dizer que esta homenagem que estamos lhe prestando não é uma homenagem desse vereador não é uma homenagem só da Câmara de Vereadores mas é uma homenagem que se sintetiza o que entendemos das democracias que a democracia participativa tem que estar junto com a democracia representativa e a democracia representativa tem que representar os anseios dos seus povos e das suas comunidades o que hoje no Brasil estamos muito distante e precisamos reestruturar e reformar e as suas ideias nos motivam nos traz a energia para que possamos dizer que precisamos sim não só no Brasil na América Latina mas no mundo uma reforma uma reforma de educação uma reforma que vai refletir na cultura e nas ações dos povos para termos uma cultura de paz portanto prezado boa aventura de Souza Santos esta homenagem da cidade de Porto Alegre é uma homenagem que vem da alma vem do coração vem da sua intelectualidade e vem do carinho do povo brasileiro do povo gaúcho e do povo porto-alegrense seja bem recebido por nós e o senhor sempre terá um lugar de destaque na cidade de Porto Alegre em nossas mentes porque nós queremos o que o senhor prega e fala por nós mundo afora nós queremos uma sociedade de paz de reconhecimento e de inclusão de carinho de amor de felicidade um grande abraço vamos lá dar um beijo obrigado Obrigado. Muito bom, muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Eu posso dizer umas palavras? Sim, claro, mas já vou lhe chamar. Ah, tá bom. Obrigado. Nesse momento convidamos para fazer uso da palavra o nosso novo cidadão de Porto Alegre, o professor Boaventura de Souza Santos. A tribuna está à sua disposição, professor. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Porto Alegre, vereador Acácio Trugugildo, deputado estadual Adão Vilaverde, meu querido amigo, neste ato representando o Sr. Presidente da Assembleia do Rio Grande do Sul, deputado Edson Brumos, Sr. Subdefensor Público-Geral do Estado, Dr. Marcelo D'Adalte, Sr. Ex-Prefeito de Porto Alegre, Rupontos, Sras. e Srs. Vereadores, demais autoridades, presentes, Sras. da empresa, Sras. e Srs. Li tudo e não me enganei. Muito bem. Eu sou um sentimental, toda a gente sabe, porque sou um adepto da razão quente, como disse há pouco. E estou realmente muito comovido, emocionado por este momento, porque realmente sempre tenho pensado que nós, nas lutas e nos riscos que muitas vezes corremos nessas lutas sociais, por vezes, são momentos muito duros, até porque a luta pela transformação social é hoje uma luta em que, às vezes, penso que somos cada vez menos dispostos a correr riscos e que, portanto, temos que nos ajudar uns aos outros mais e mais, para que não nos sintamos sós, quantas vezes por esses povos remotos, somos aldeias aqui dos Andes, na Bolívia, no Equador, mas também na Colômbia, antes e aqui no Brasil, mas dei conta de tanto homem e dada mulher, ativistas, titulares, dirigentes de organizações populares, de movimentos sociais, trabalhando em condições muito difíceis, trabalhando, por vezes, sob ameaças, sentirem-se muito sós, sentirem-se que, afinal, o que é um trabalho revolucionário? Se a gente vai para a nossa oficina, para o nosso escritório, escreve umas cartas, pede dinheiro, conversa com as pessoas, qual é o sentido da nossa luta? Há muita solidão na luta daqueles e daquelas que lutam por uma sociedade melhor, porque, de alguma maneira, os meios hegemónicos, mediáticos, procuram, acima de tudo, a paralisia. Nós temos hoje uma política que tem essa dimensão epistemológica, como eu costumo dizer, parece que ela assenta no conhecimento único, rigoroso, que nos diz que a sociedade tem que ser assim, porque sempre assim foi, sempre houve ricos, sempre houve pobres, qual é o problema? Sempre morreu gente aí de miséria, de subnutrição, qual é o problema? Qual é o vosso problema? Vossas, afinal, até comem, têm um salário, para que preocupar-se? Vão para casa! É esta a mensagem da despolitização do tempo que nós vivemos. E eu penso que, realmente, Porto Alegre significa isso, e é bom que saiba o que significa, porque Porto Alegre pode-se esquecer de Porto Alegre. E isso é que é o grande problema. No momento em que Porto Alegre se esquece de Porto Alegre, é uma derrota extraordinária para as forças de esquerda, que lutaram neste e noutros países por um mundo melhor. E já agora que me chamaram a essa grande honra que é de ser cidadão deste país, aí podem crer, eu vou fiscalizar, eu vou ser cidadão, eu vou estar à perna, eu vou estar atento. E não me venham dizer que as coisas são perfeitas quando eu vejo que estão muito longe de estar perfeitas. Não me venham dizer que se mandei a mensagem de 2001, porque eu acho que não está a manter-se de maneira nenhuma. Eu tenho muitos olhos, além dos meus. São os olhos de muitos, homens e muitas mulheres desta cidade, que há muitos anos me acompanham e que me vão dizendo o que se está passando. Não o dizem na televisão, não o dizem nos jornais, porque muita da nossa opinião pública está suprimida hoje pelos meios mediáticos de que dispomos. Mas eles aí estão. Eles aí estão, muito atentos, eles e elas, nas suas lutas. E, portanto, eu acho que é bom que Porto Alegre realmente não se esqueça de Porto Alegre, para nós não nos esquecermos de Porto Alegre. E eu quero realmente que essa lembrança seja cada vez mais forte e que é uma grande responsabilidade política. E já agora, que nós, obviamente, que me alegra muito daquilo que foi dito e me emociona e, aliás, também devo dizer que considerei um momento particularmente grato ver um querido amigo, um grande político e um grande intelectual deste país, injustiçado, eu diria, que é o governador e o ministro Tarso Genro, vê-lo aqui nesta mesa com toda a força, toda a pujança, preparado para novas lutas. Eu esperaria que assim fosse. E, portanto, isso é uma nota pessoal de amizade, porque eu acho que a política também é de afetos. A política não é só essas razões e os argumentos. Acho que há demasiada frieza na política de hoje. E, portanto, é preciso, de facto, que a gente saiba também cultivar os afetos e a economia do cuidado. E aí, realmente, as mulheres têm um papel extraordinário. Que maravilha ver a Manuela ali com o menino. Estava a dizer ainda agora, a Carolina Vescanza, do Podemos, quando entrou no Parlamento Espanhol, e entrou com o menino, de cinco meses. Foi um escândalo, porque eles não sabiam. O Parlamento não estava preparado para ter o menino. Não sabiam onde pôr a criança. Ela, claro, estava com a criança ao peito e, quando foi falar, levou-a inclusivamente. Era uma revolução simbólica, porque isto é uma transgressão na política, que foi, durante muito tempo, é uma dupla transgressão. A política, durante muito tempo, foi só de homens e homens adultos. E, portanto, não pode haver crianças, não pode haver o futuro na nossa política. E isso, realmente, é que tem que mudar. A política é feita de símbolos. O governo português, que, neste momento, está no poder, liderado pelo Partido Socialista, a primeira coisa que fez foi tentar mostrar que, depois de quatro anos de exclusão, de virar portugueses contra portugueses, velhos contra novos, empregados contra desempregados, pessoas com mais valor contra pessoas de menos valor. A primeira coisa que fez foi nomear uma Ministra da Justiça negra, afrodescendente. Nomear o Secretário de Estado pela Igualdade, invisual, cego. E nomear outro Secretário de Estado, filho e neto de ciganos. Eu acho que isto é a política simbólica que nós precisamos. Inclusão, neste momento. Reconhecimento da diversidade. E aqui quero-vos dizer uma coisa. Todos sabem como eu aprendi tanto aqui, convosco, ao longo destes anos. Mas, às vezes, dói-me um pouco ver de que quem me ensinou esqueceu-se das lições. E, portanto, hoje vejo que nós, e na Europa, e em muita parte, na Índia, onde também trabalho, temos um partido apto que procurou copiar diretamente de Porto Alegre a questão da democracia participativa. Eu quero-vos dizer o seguinte, é que realmente, se nós queremos, perante, e se é, o nosso diagnóstico é certo, se aquilo que disse Tarso Genro é certo, e obviamente que é certo, este domínio do capital financeiro, eu, às vezes, pergunto-me, as forças de esquerda estão a dormir? Estão distraídas? Como é que continuam com tantas divisões internas? Com tanto dogmatismo? Com tanto faccionalismo? Com tanta oligarquia cada vez mais pequena, que nenhum cidadão entende? Porquê é que divergem tanto sobre tão pouco? Mas que para eles é muito importante, às vezes basta uma palavra, e já liquidou tudo. E, ao mesmo tempo, há alguns grupos de esquerda, há alguns partidos de esquerda, com que facilidade se unem à direita? Com que facilidade entram em acordos que só, em meu entender, contra a natura? Nós vamos ter que ter muitos acordos, mas não podem ser contra a natura. Não podem ser por cargos, têm que ser por programas. Tem que ser por ideias, têm que ser por princípios. E aqui quero-vos dizer, sem nenhuma arrogância, como todos sabem, é a coisa que procuro não ter. E estou com bastante humildade. Mas já agora, talvez o Sul da Europa esteja neste momento a dar-vos um cheirinho de alecrim. Quem sabe? 40 anos depois do Chico Buarque. Porquê? Porque realmente, e eu pessoalmente tenho estado muito envolvido nestas coalizões, coligações, como a gente diz em Portugal, entre diferentes partidos de esquerda. Em Portugal, nos últimos 40 anos, nunca foi possível o Partido Comunista e o Partido Socialista se unirem, ou viabilizarem um governo comum, nem sequer o Bloco de Esquerda. O Bloco de Esquerda, que é um conjunto de decidentes, alguns do Partido Socialista, outros do Partido Comunista, outros do Partido Estrotzquistas, enfim, de toda a chamada extrema-esquerda, como antes se dizia. E para mim sempre me doeu que a maioria dos portugueses votavam à esquerda e depois o governo é sempre da direita. Porque a direita une-se e a esquerda divide-se. É assim que tem sido. E não é só em Portugal, é em muitos outros países do mundo que eu conheço. E eu faço aqui um apelo, e aproveito ao meu primeiro apelo como cidadão de Porto Alegre. Não se unam à direita, mas unam-se à esquerda. Porque afinal, às vezes parece tão difícil, mas afinal é fácil se houver vontade política. Eu lembro-me e tenho escrito muito e trabalhado, obviamente, a partir mais do Bloco de Esquerda, mas obviamente sou muito amigo, aliás, do primeiro-ministro atual português, António Costa, com quem, aliás, apresentei o livro dele, etc. Porque eu penso que é preciso criar essa articulação. E, obviamente, trabalhei durante muito tempo com o movimento sindical, que era, enfim, controlado um pouco pelo Partido Comunista, sem nenhuma, embora sem nenhuma, obviamente, nenhuma filiação, nunca tive, sempre se disse que, depois da Primeira Guerra Mundial, no fundo, da divisão das internacionais, nunca seria possível uma articulação entre comunistas e socialistas. E não foi possível nunca. E, portanto, pensávamos agora que, em Portugal, mais uma vez, votámos à esquerda, mas é evidente, a direita está unida, e, obviamente, ela vai formar governo. E aí começou algo de novo. O Partido Socialista, os comunistas, que fizeram uma coisa notável, que foi consultar as suas bases, e perguntar-lhes, vejam, consultar as bases, não é conversa entre os oligarcas partidários, entre dirigentes partidários. Isso não funciona. Isso funciona em circuito fechado. E as pessoas são cada vez mais excluídas disso. Perguntar, o que é que vocês acham? A gente pode viabilizar um governo socialista para tirar a direita do poder? Qualquer cidadão português, obviamente, não era preciso ser comunista, diria exatamente isso. O pesadelo foi tão grande, dos cortes salariais, da arrogância, da privatização da saúde, da degradação dos direitos dos trabalhadores, da liquidação da contratação coletiva, dos cortes nas pensões, de toda a ideia de que nós não merecemos um Estado de bem-estar, porque o Estado tem que ser de mal-estar, para poder ser, obviamente, de bem-estar para os super-ricos e os ricos que não cessaram de aumentar em Portugal? Qualquer português diria, por que não? Vamos tentar salvaguardar o que eles ainda não destruíram. Vamos tentar organizar uma frente, com princípios. E foi muito curioso. Nem comunistas, nem bloco de esquerda, quiseram nenhum lugar. Não queremos lugares. Queremos a princípios. Quando vocês ultrapassarem e violarem esses princípios, a gente cá está. Bem, estamos a fazer esta experiência. E acompanho muito de perto, muitos de vós sabem do meu trajeto e de grande trabalho em comum com o Podemos na Espanha. Aí estamos de novo também, com um processo complicado, porque a Espanha não é Portugal, a Espanha tem um problema das autonomias, e nomeadamente da Catalunha, que levanta problemas muito graves e muito difíceis de articular entre as forças de esquerda de Espanha. Mas aí estamos, com a possibilidade, eventualmente, de o Podemos poder articular-se com o PSOE, com o Partido Socialista Espanhol, e aí formalizar e viabilizar um governo de esquerda, que é isso que querem os espanhóis. Não tenho dúvidas que é isso. As sondagens indicam-nos isso. Portanto, Porto Alegre, que foi a cidade onde nasceram esta pujança de partir debaixo dos movimentos, das organizações, organizações, e não era fácil quando se começou, como eu digo, acompanho desde 1989 e presto sempre homenagem a esse grande gaúcho que eu aprendi a admirar tanto, que foi o Olívio Dutra, desde o início, que realmente nós pudemos ver que era possível noutra cidade. E essa outra cidade de um homem que depois foi ministro das cidades e fez um trabalho notável, totalmente ignorado, neste país. Até por aqueles que são seus correligionários. têm pouca memória a esquerda brasileira e é por isso que é tão facilmente manipulada pela direita de Guirão. Portanto, eu acho, não vos quero dar palavras muito reconfortantes, porque eu acho que o que está a passar no Brasil está abaixo daquilo que os brasileiros merecem. Eu acho que tanta luta depois de tantos anos, tanta luta sindical, tanta luta de movimentos sociais, de mulheres, de homens, de quilombolas, de negros, de indígenas neste país, nós todos, e eu agora como cidadão de Porto Alegre também me incluo entre vós, merecemos melhor. E para isso é preciso que as forças que estão no governo e as forças todas, de esquerda, que apoiam uma mudança social, se unam, esqueçam exatamente muitas das coisas que nos dividiram e unam-se por aquilo que é o essencial. Aprendam aquilo que um velho que a gente esqueceu há muito tempo, nem interessa lembrá-lo muito, foi o Mao Tse Tung, que nos ensinava a distinguir entre as lutas primárias e as secundárias. Quanto dogmatismo se centra nas lutas secundárias e esquece as lutas primárias, as mais importantes. E as mais importantes são estas. É bloquear o capital financeiro, permitir que o povo respire, respire um pouco, tenha menos medo, tenha mais esperança. Um povo com medo não tem esperança. E como não tem esperança, paralisa-se. E, portanto, vai sendo batido e reage cada vez menos. Porque está dominado pelo medo. Nós precisamos de devolver a esperança. As forças de esquerda têm uma obrigação estrita de o fazer. Não é, obviamente, ocultando os erros. É trazendo-os à tona, mas sempre com a ideia de que lado estamos. De uma sociedade mais justa, de uma sociedade mais igual, mais equilibrada com a natureza. Nós não podemos chamar-nos de esquerda e assassinarmos indígenas e quilombolas por todo lado. Nós não podemos manter terras que estão homologadas, reservas que estão homologadas há anos, que estão na gaveta de um ministro e que não as tira da gaveta porque a coligação não permite. Como é isso possível? Isto não é digno de nós. Eu estou realmente zangado. Tenho que vos dizer. E acho que todos nós devíamos estar zangados. Mas deste estar zangado de esquerda é querer mais esquerda. Não é passar-se para a direita. E essa que é a grande mudança que eu quero que ocorra. Portanto, muito obrigado. Deram-me agora esta oportunidade de tribuna como cidadão. Espero que não se arrependam do título que me deram porque vou ser um cidadão vigilante aqui no país e no mundo onde eu trabalho. Muito obrigado a todos. Obrigado.